Música Daqui de Salvador, do Centro Missionário Redentorista, eu rezo a oração na intenção de todos os participantes da novena. É a oração do Pai Nosso Pequenino. Pai Nosso Pequenino, Deus me dê o bom caminho. Deus do céu é meu padrinho e Nossa Senhora é a minha madrinha. Faça o sinal da cruz para o demônio não me tentar, nem de noite, nem de dia, nem no pino do meio-dia. A cruz do Senhor está sobre mim. O espírito maligno se afaste de mim. Com Deus adiante, Pai da guia, valem-me meu Deus e a Virgem Maria. Valem-me meu Deus, meu Salvador. Valem-me Nossa Senhora, Mãe do nosso Salvador. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto